Olá, pessoal do Superprova, sou o Pedro, professor de Geografia do Brasil. Hoje vamos resolver um exercício de atualidades. Vai ser aquela questão sobre a transição demográfica e a reforma da Previdência Social. Essa questão sobre a transição demográfica, ela diz o quê? Olha, analisa o gráfico. O gráfico de transição demográfica auxilia na interpretação da nova dinâmica populacional do mundo. A partir da análise do gráfico e de seus conhecimentos, assinar a alternativa correta. Então aqui dá para ver, nessa transição demográfica aqui, o crescimento natural diminuindo. Então está diminuindo a população, está aumentando a população, mas diminuindo essa diferença, principalmente a população idosa aumentando e a população mais jovem diminuindo. Nas alternativas temos o quê? A, o período de pós-transição, que seria esse aqui, define-se pelas baixas taxas de mortalidade e de natalidade. Então aqui, baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Então essa alternativa pode estar correta. D, o regime demográfico tradicional ocorre nos países de elevado crescimento vegetativo. Não, vai ser ao contrário. C, o crescimento da população é resultado direto do salto migratório que vem ocorrendo no mundo. Também não. Tem a questão da mortalidade e natalidade. Não é só o saldo das migrações que ocorrem no mundo. D, a fase de transição demográfica caracteriza-se pelo aumento acentuado das taxas de natalidade. A fase de transição demográfica, não só, tem a mortalidade também envolvida, né, gente? E, a tendência demográfica mundial é manter a mortalidade e a natalidade sob taxas elevadas. Não, a tendência, na verdade, é diminuir, né? Temos aqui a transição, a pós-transição. Então, correto mesmo, é a alternativa A, beleza, pessoal? Se pintou alguma dúvida, é só comentar aqui que a gente responde o mais rápido possível. Beleza? Abraço, até mais. Tchau, tchau.